Festa no Morenão para a Sene e Fluminense pela Copa do Brasil. O time Sul-Mato Grossense começa atropelando o tricolor. Falta pela direita, cobrança de Jorge Henrique. Alisson desliga de cabeça, Marcão tenta o corte e manda a bola para o fundo da rede. Sene 1 a 0. Cobrança de volta de Petkovic. O goleiro Pitarelli rebate a bola. O agudecia de cabeça e Jorge Henrique inicia o contra-ataque com o lateral Gilson. Zederson deixa de oner na cara do goleiro Fernando. Bela conclusão, Sene 2 a 0 no Morenão. O Fluminense descontou na cobrança dessa falta. Petkovic jogou na área. Marcão antecipou o seu goleiro Pitarelli e descontou para o fio. Sene 2 a 1. O gol de empate de novo sai na cobrança de falta. Petkovic pela direita levantou a rouca. Deixou o Tuta na cara do gol. Livrou-se de Pitarelli e fez 2 a 2 no Morenão. A virada do Sene acontece nesta jogada. O camisa 8 Pimentel vê o gol livre de marcação. De frente para o gol acerta um belo chute. Sem chances para o goleiro Fernando. Sene 3 a 2. O empate do Fluminense acontece no primeiro tempo. De novo, camisa 10 Petkovic. Dá um belo passe para o zagueiro Romeu de cabeça empatar o jogo. Final do primeiro tempo no Morenão. Sene 3, Fluminense 3. No segundo tempo, o Fluminense acaba com o sonho do time cenista de continuar na Copa do Brasil. Nesta jogada de Evandro, Petkovic marca o seu moranão. Fluminense 4-0-3. O Sene teve chance do empate. Nesta cobrança de falta de Jorge Henrique que bate na trave. E com o Dionei que perdeu chutando para fora. O Sene com dois homens a menos não suportou a pressão tricolor. E neste cruzamento da direita, Marcão livre de marcação. Fecha o placar no Morenão. Fluminense 5, Sene eliminado 3. Fluminense 5, Corpovic sale 5, 07 setem streets. Partido de Maranço Fluminense 7, Solage 5, 06 setem firefighters emprimerem também prồnção. J